Eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, e eu tô aqui no shopping, mano, tô no shopping aqui, porque a gente deu uma pausa pra comer biscoito, aqui, aqui ó, a gente deu a pausa pra comer biscoito, minha mãe também, fala aí, minha mamãezinha, valeu. É, não sei se vocês sabem, mas, é, lançou hoje um anúncio do brinquedo do Pokémon Somimundo McDonald's, mano, eu fui fora com a minha mãe, tipo, eu fui tão rápido que nem tinha lançado direito, eu já cheguei lá e comprei, a minha sorte, é que tinha eu pegado todos, já, já quase nenhum, só sobrou a Anunala, mano, e deu sorte que eu consegui pegar. Mas aí ia chegar mais, meu pai tá querendo, galera. Esse aqui é só pra enfeite, e é pra brincar. Vou mostrar pra vocês o brinquedo, mano, muito bolado, tá com hambúrguer, essas coisas. Essa aqui, é a Anunala. Ó, aí vem nessa caixinha, só que eu comprei aqui, ó, Pokémon, esse é representado pelos Pokémon Sul e Boo, representa a lua, a Anunala representa a lua, e o Soul Gale é uma representação. Meu pai tá querendo isso aqui, esse é um, e eu peguei essa aqui, mano, é assim, sinceramente, muito bonita, e tem esse botão aqui, ó, quando você aperta, ó, ela, olha isso, velho, que bonito, velho, que maluja. Ó, ela sem, e se você botar no escuro, tudo brilha aqui, ó, até a cabeça dela, tudo brilha, porque ela representa a lua, mano. E, tipo assim, sai braço, ó, já é as asas dela, ó, pra você montar, vai vir assim, ó, aí você, ih, vamos clicar assim, sem as asas. Ih, 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 aí você monta, vou montar aquela de novo, galera, já volto. Agora, montei aqui, e não vem só ele dois, vem, aí você vai baixar o jogo, você pode escanear para o seu fio, aqui, viu? Aqui, ó, só. Aí, vai, tipo, vai baixar o aplicativo deles, aí, aí vem esses aqui também, ó, vem o, da, da, da 8ª geração, né, esses daqui eu não sei qual é, mas eu conheço. O Pikachu, esse, 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 tá, 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 essa Pokédex, e, mano, eu achei a caixinha, a caixinha muito linda, mano, e, quando chegar em casa, mano, eu vou registrar o meu boneco, mano, só não vou gravar, não sei, mas, eu vou registrar. Aí, tamo comendo aqui de boa, a mamãe também tá comando, aqui o dela, minha mãe. Ó, só peguei, né? Ó, bota, finaliza agora. Galera, é isso, mano, a minha história está sendo legal, vou fazer um vídeo no outro vídeo. Ah, galera, isso daqui, ó, fofo. Aí, tem uns efeitos do Natal, aqui, uns efeitos. Pra lá, tem uma árvore aqui, ó, bonitona, galera, vou mostrar pra vocês, ó. Pô, galera, antes de finalizar, eu vou gravar essa árvore aqui, e aí eu vou pedir o like. Ó, aqui, ó. Olha o tamanho disso. Mano. Pessoal, vou ficando por aqui, quando eu cheguei em casa, eu faço um vídeo direitinho, né, de eu rastreando minha dunala aqui, bonitinha. Ó, vocês têm noção, galera, ó, a minha vida toda, mano. Eu peri um dos bonecos, ó, eu tava no YouTube, aí eu já vi gente falando assim, ah, vai lançar meu boneco do Poco no Samu, vai chegar aqui no Brasil. Só que eles falam que ia demorar pra chegar, mano, e chegou, e eu, nossa, eu meti o pé pra comprar na hora, mano. Nem deu tempo. Mano, eu tô muito feliz. Então, olha, vou finalizando o vídeo por aqui, deixa o seu like, e mano, se inscreve no canal aí, e um beijo. Valeu!